Bom, gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, que comprava livros, autora, então assim, né? Se você já acompanha aqui o canal, você sabe exatamente o que esperar de mim, né? Esperar o quê? Sinceridade. É... eu vou falar sobre Bienal, outro vídeo, eu não pretendia gravar esse vídeo, mas eu fiquei muito chocada com algumas coisas que eu vi, que eu vivi nessa Bienal. E eu vim aqui dividir com vocês, como sempre, um guia do manual de boa educação e de sobrevivência no meio dessa selva que se transformou essa Bienal de São Paulo. Vou dizer o que eu vivi, tá, gente? Então, assim, essa é a minha experiência, esses foram os meus sentimentos como autora, como leitora, como fã de livro, sabe? Há tantos e tantos anos, eu falo de livros na internet há 12 anos, então assim, não foi ontem que eu comecei. E os números dizem isso, né? Vocês já me conhecem e tudo, quem chegou aqui agora. Mas eu fiquei muito chocada com algumas coisas que eu não esperava encontrar. Então, vamos lá começar pela primeira coisa que realmente eu anotei aqui para conversar com vocês. Eu entendo que a gente está passando por uma crise muito grande, né? Enfim, às vezes, quando a gente é muito jovem, a gente não tem dinheiro para comprar tudo o que a gente quer. Aliás, nem quando a gente é adulto, a gente tem dinheiro para comprar tudo o que a gente quer. Mas a gente precisa ter respeito e educação, principalmente, num ambiente, né? Onde é uma feira, onde tem ali muita gente que está trabalhando, ganhando o seu pão e principalmente que investiu muito, se é um autor ou se é o dono do estande, ou se trabalha no estande. Enfim, para estar ali. A gente precisa respeitar as pessoas. Uma coisa que eu vi, e aí para quem não sabe, eu fui pela primeira vez como autora, mas eu fico muito no estande da The Gift Box, né? Que é no C-115, se não me engano. Eu fico muito com elas, porque eu já tenho, né? Ali, intimidade, são minhas amigas e tudo. E eu ajudo também, né? Assim, se eu sei alguma coisa, vocês entram, perguntam alguma coisa. Eu jamais falo assim, não, não vou responder que eu sou autora, nunca vou fazer isso. Eu tenho muitos anos de venda antes de virar autora. E eu sempre gostei de dar informação. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. O problema é que as pessoas são extremamente mal educadas. Eu vou dar um exemplo do estande que eu estava. Referente a brinde. Quando você entra num estande, é claro que você pode ver se tem alguma ação do tipo poste determinada coisa e ganhe seu brinde. Bacana, acho massa. Inclusive, a editora Leia, que também tem meu livro, fez um negócio desse com chaveiro. A The Gift Box fez com eco bag, depois com planner de mesa. E também foi um sucesso. Mas o problema são as pessoas que entram, não perguntam se é brinde, metem a mão. E não mete a mão em um, não. Não é assim, ah, tem um bolinho de marcador aqui. Eu estou sem marcador aqui, né? Para mostrar. Aqui, ó. Tá aqui. Vou pegar um marcador aqui, ó. Tem isso aqui de marcador. Você acha que é uma pessoa que faz assim, ó? Não. Ela enche a mão e aí não sobra para ninguém. Eu não sei se ela vai vender papel, se ela vai reciclar, porque o papel está caro. Eu realmente não entendo que uma pessoa faz isso. Ah, Fela, mas você nunca fez. Você também pega para a gente para poder... Gente, eu tenho blog. Eu duvido que todo mundo que fez isso tem blog. Mas eu duvido, eu dou a minha cara tapa hoje. Se as pessoas que entraram ali, sei lá quantas pessoas... E não fizerem marcador de papel desse aqui, não. Fizerem marcador magnético, que é brinde. Que vai junto com o livro. E quando a gente informava isso, eu não estou dizendo que todo mundo foi da intenção de roubar. Não, tá? Não vai achar que eu estou vendo isso, não. Não. Eu acho que as pessoas são distraídas, sim. Mas o que mais me impressionou, não era a pessoa fazer só isso, né? E achar que era brinde, ainda que para mim pareça muito estranho, porque, enfim, né? O marcador de magnético é caro, então as pessoas geralmente não dão isso. Não dão. A não ser que tenha uma ação ou vai com um brinde do livro. Dá a compra do livro. Aquilo é uma feira, gente. O expositor para estar ali, ele tem que vender aqueles livros que vocês estão olhando. Então, não pode dar um monte de brinde. Ah, não é feira de brinde. Não é feira... Não é, sabe? Vocês queriam que fosse, mas não é. E as pessoas metiam a mão nos marcadores magnéticos. E aí eu falava com elas, educadamente, falava... Oi, então esse marcador, ele é brinde do livro, que está aqui do lado. Até dava uma chavada, falava sobre o livro. Muita gente foi educadíssima. Depois ele falou muito... Ah, me desculpa, realmente eu achei. Devolveu e foi. Mas teve gente que virou a cara para mim, tacou dentro da bolsa e foi embora. Foi embora. Você achou que foi só com o marcador magnético? Não, meus amores. Eco bags. Eu estou sem nenhuma aqui da The Gift? Essa aqui, ó. Essa aqui. Vocês já viram isso aqui ser brinde? Você conseguir pegar assim, ó. Botar assim em cima da mesa, você pegar. Não sei se você for numa convenção, um evento de blogueiro. Aí realmente você ganha. Mas assim, no quiosque, no stand. Isso aqui. Tinha assim porque a The Gift vende a R$10,00 cada eco bag dessa. E se você levar o livro, né? Você, olha só. Tinha livro de R$10,00, amor. R$10,00. Sabe? O que você faz com R$10,00? Nada. Não faz nada. Aí você pegava o livro de R$10,00. Eu não estou com o livro da Martinha aqui, mas eu comprei. Você pegava o livro de R$10,00. O da Martinha não era R$10,00. Estou só dando um exemplo. Pegava o livro de R$10,00. Ia com eco bag. Olha que máximo. Você levava R$10,00. Um livro mais uma eco bag. Aquela é uma feira de livro para incentivar você a ler. Não é uma feira de bolsa. Se não, não ia chamar Bienal do livro. Eu ia chamar Bienal das Bolsas. Bienal dos brindes. E aí, eu também falava. Mas teve gente que pegou cinco. Mesmo com a pessoa falando e nem foi comigo. Foi embora. E a gente teve que ir atrás. Olha que legal. Claro, tiveram pessoas maravilhosas que entraram, foram educadas, perguntaram, compraram ou não compraram, mas conheceram a gente. Gente, eu estou reclamando aqui, falando só das pessoas mal educadas, tá? O outro vídeo que tem, eu estou agradecendo quem foi me ver, quem entrou lá. Não estou falando. E não estou falando também em nome da DGF. Eu estou falando em nome de Rafaela Fustanho. Dio. Tá? Eu. Doze anos de site. Não sei quantos anos eu perdi, mas quanto que eu não sei fazer. Eu vou pedir ajuda para o Cassio. Desde 2000 e que que eu vou em Bienal, gente? Assim, 2005, fazendo cobertura, conhecendo as pessoas e tudo. Eu tenho um livro, o livro da menina, que fala sobre as experiências na Bienal, ensinando vocês a pegar senha e tudo. E aí, eu vou chegar na parte da essência também. Esse vídeo vai ficar grande, gente. Prepare. E aí, o que que aconteceu, gente? Aí, aconteceu tudo isso. Aí, vamos para o lado do autor, né? É, zero respeito com o autor nacional. Não tinha respeito. Ah, mas todo mundo não, gente. Eu, e assim, eu estou sendo muito sincera. Eu fiquei no estande da The Gift Box, como autora, tantos dias assim como eu estou ficando nesse, na Bienal do Rio de Janeiro de 2019, na Bienal do Rio de Janeiro de 2021. 2020 não teve. E em 2018, eu fiquei um pouco também, mas não fiquei tanto tempo que eu não tinha livro meu, mas eu fiquei autografando. Mas nada disso aconteceu e eu fiquei impressionada. Olha o que que aconteceu. Eu monto a minha mesa, vou ver se tem uma foto para eu botar aqui para vocês. Desse jeitinho. Eu sempre monto desse jeito. É um padrão meu. Eu boto os brindes para todo mundo, que são os brindes que eu distribuo para qualquer compra. Vai ali autografar. Boto os do sorteio aqui no canto. E beleza. E fico ali na frente. A pessoa chega, às vezes dá uma olhada, eu começo a me apresentar. Normal. Gente, tinha gente que passava na mesa, não dava nem bom dia, boa tarde, boa noite. Pegava o brinde que estava com chaveiro, com bóton, com card, comigo com aquela cara de palhaça ali na frente. E ir embora. Eu tinha que ir atrás da pessoa para falar, oi, tudo bem, eu sou autora, esse livro aqui é meu, você quer conhecer? Teve gente que virava para o mercado e falava não. E ir embora. Mas não é jovenzinho, adolescente, que não sabe das coisas ainda. Era gente da minha idade. Era mãe que estava com a filha, mulher de 50 anos, 60. Eu nunca vi isso no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem fama de ser malandro e mal educado. O que aconteceu com São Paulo, gente? Mais uma vez, vou repetir. Tive mais amor do que isso, mas essas coisas acabam marcando a gente. E as duas brindes, eu vou te dizer que mais de 100 vezes eu tive que falar, por favor, esse brinde vem. E mesmo assim, quando eu vi, quando eu ia para o outro lado, acabou. Vocês deixaram o negócio vazio, com o buqueno assim, tudo vazio, sem nada dentro. Tinha nada, tinha levado tudo. Até se a pessoa fosse levar o livro, não tinha o brinde. Julgando capas e títulos, gente, que falta de educação. A pessoa entra no... E blogueira, blogueira. Olha, amanhã ou depois vai escrever um livro, eu quero ver. Ou vai trabalhar com o livro, ou sei lá, vai ter uma amiga que trabalha e vai ver o que você está fazendo. Entravam no stand, isso eu não vi só no The Gift não, meus amores. Eu vi no dos outros também. Quando você pega um livro, vou pegar aqui, qualquer livro. Ai, meu Deus, está difícil. A pessoa, né, com mais de mil livros aqui do lado. Pega esse livro. Aí está lá assim, aí você pega e passa e fala. Não nasci para agradar. Ai, que título ridículo. Ai, olha que coisa ridícula. Olha essa sinopse, coisa horrorosa. Chama amiga. E a autora está do lado. Ah, mas o nome dela é Michelle Wah. Ok. Meus amores, brasileiros usam pseudônimo. Ah, o que eu posso fazer? Você pode não falar isso. Você pode ser educada, guardar para você e falar para amiguinha longe do stand. Né? Quer debochar, debocha longe. Né? Mas não. Pegava, ria, tirava foto, postava. A capa mais ridícula da Bienal. Esse aqui. Era um risco. Mas não era criança, adolescente. Era burra velha que fazia isso, gente. Eu mereço. Muitas das vezes os capistas também estão presentes, tá, gente? Eles trabalham. E assim, eu, por exemplo, não gosto das capas da Colin Hoover. Mas daí eu postar nas minhas redes sociais sobre a capa que é o Jake, para ofender os outros. Vocês não vão me ver fazendo isso não, tá? Porque mamãe deu educação para mim. Respeito com a tonalização de Apalha e corrida para a senha. Ah, não. Aí essa foi o puro suco da falta de educação. Eu entendo que lá fora foi uma confusão. Eu entrei com o expositório, então realmente eu não peguei essa confusão. A fila estava absurda. Essa Bienal está super desorganizada. Eu não vou passar pano. A organização é péssima para muita coisa. Mas, por entretanto, todavia, a vida inteira eu corri para a senha. Quando eu era mais jovem, quando eu tinha coluna. E nunca, nunca eu correria com uma criança. Ah, mas você não é mãe. Ok. Não ia pegar primo, sobrinho, ninguém para correr comigo. Porque o risco de cair é grande. Você não pega uma criança, ensina a criança a vida inteira. Não corre, meu filho. Vai se machucar. Aí você leva a criança para a Bienal. O que você faz com a criança? Você corre igual a louca para pegar uma senha. Quer correr? Corre você. Deixa com o pai, com outra pessoa, outra criança também não. Sabe o que aconteceu? As pessoas adentraram o estande. Igual umas loucas para pegar uma senha de um cara que era gamer. E aí está todo mundo reclamando no site da Bienal. Que absurdo. O fulano bater, o outro não sei o que lá. Gente, eu não estou defendendo eles não. Eu acho que a organização foi falha. Mas os pais também estavam, meus amores, de um jeito. Possuídaços. Tinha uns que xingavam. Não estou generalizando. Não foram todos. Teve uma que passou mal perto do estande. Eu pensei, meu Deus do céu. Coitada. A filha dela deve gostar muito dessa criatura que está autografando. Mas, né? Eu acho que para tudo tem um limite. Você tem que saber o seu limite. Ah, mas eu consegui a senha. Minha filha autografou. Beleza. Mas você machucou alguém? Você se machucou? Você está bem? A gente tem que saber o limite da gente. E também respeitar o espaço dos outros. A gente não pode sair derrubando tudo porque a gente quer uma coisa. A gente tem que dar exemplo para esses pequenos que estão com a gente. Então, xingar. Avançar nas outras pessoas por causa de uma senha. Que tipo de exemplo essas crianças têm em casa? Pelo amor de Deus. Ok. Passado isso, pegaram as senhas da Bienal Oficial. Porque essa era do stand. A gente sabe que tem as senhas do stand, que são das editoras. A gente sabe que tem as senhas da Bienal. Aquela zona lá que teve de pegar online e tal, que eu particularmente não gosto. Mas deu ruim ali. Muita gente não conseguiu. Ok. Então, as pessoas fizeram. Mexeram. Bá, 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 bá. Tá. Peguei a senha. Peguei a senha de algumas pessoas. Da Tareta Rebouças, por exemplo, foi uma confusão tão grande que começou com 40 minutos de atraso. Acabou que a Babi acabou atendendo umas pessoas na grade, que eu acho que não tinham senha ou que estavam antes. E depois, na hora mesmo das meninas, algumas acabaram já tendo autografado com ela. Foi muito confuso. O cara perguntava se a gente tinha senha e aí a gente entrava naquele curralzinho. Só que nos outros anos, inclusive na Bienal de São Paulo, o curralzinho, que a gente chama de curralzinho, aquele de grade, era separado. Você só entrava na parte do curralzinho quem tinha a senha e aí via o autor. Eles botaram aberto. Qualquer pessoa tivesse senha, não tivesse senha, soubesse que estava lá, ela ia. Quando essa pessoa ia, ela ficava desesperada, chorando. Gritava, não deixava a pessoa raciocinar. E aí ficava 100 pessoas do lado de fora esperando. Uma zona que aí misturava as pessoas que estavam com senha certinho, que as pessoas que não estavam com senha. Então, assim, super errado. Outra coisa que aconteceu é o horário de tolerância. Eu fui, tentei autografar com a autora da Viúva de Ferro, né, que até vocês me indicaram, eu comprei o livro pra poder autografar. Peguei duas senhas, peguei do sábado e do domingo. Já fala, você pegou duas? Sim, peguei. Porque é de sábado, eu vi que não ia dar tempo muito, porque era na hora do meu autógrafo. Aí falei, vou tentar de domingo então. E uma das duas ela me atendeu. No sábado, quando tem um horário assim, pensa comigo, 4h30, 6h30, e sempre começa com atraso, você pensa, vou 6h, porque aí 6h30 eu vou ser atendida. Leda engana, a bonita não ficou até o final, ela quis ir embora, de acordo com a organização da Bienal. Mas o que eu acho que a Bienal errou. Na Bienal do Rio de Janeiro tem um cara falando, atenção, senhas não sei o que lá, você ouve na Bienal inteira. Atenção, fulaninha que veio da China, teve paciência no voo de viajar 80 mil horas, mas não teve paciência de esperar você, bonita, que pegou a senha e que ficou lá no meio do seu trabalho, quase perdendo seu emprego. Ela não teve paciência não. Ela foi embora. Ela foi embora no sábado, ela fez a mesma coisa no domingo. Só que no sábado ela foi embora 30 minutos antes, no domingo ela foi embora uma hora antes. A culpa é da história? Não. A culpa é dela? Talvez. A culpa maior é de quem? Da Bienal, que devia ter avisado. Porque as pessoas se programam e é muita coisa pra ver ao mesmo tempo, e a pessoa precisa aproveitar aquele momento. Então se tivessem me dito, ela vai embora, fica na fila desde cedo? Mas eu não tinha esse parâmetro. Agora eu tenho próximo final de semana, então já fico o aviso pra você, que é melhor você ficar na fila e não ficar em outro lugar, porque pode ser que a ideia louca no autor, Acabou, vambora. Não tenha lá esse horário cheio. Só quem faz é o autor nacional trouxa, que nem eu, né? Por exemplo, não tinha ninguém no meu autógrafo. Eu fiquei lá até o final, porque eu gosto, eu sou pamonha fresquinha. Só falta passar no carro aqui na rua. O tempo da autônoma, eu falei, as filhas jogando. Já falei sobre tudo que eu tinha que falar. É isso, gente. Estarei no próximo final de semana? Estarei. Vou colocar os meus horários aqui embaixo, na caixa de descrição, se vocês quiserem me ver. Eu tô com esses quatro livros. Vou colocar aqui. Meu Corpo de Nova York, um que tá R$25,00. O dois que tá R$32,00. O da Leia que tá R$55,00. Não sei se vai baixar no último final de semana. A gente se baixar, eu aviso vocês. E o Garotas Resistem que tá R$34,00. Esse tinha pouco. Não sei se vai acabar até o segundo final de semana. Mas são esses livros aqui que eu estou trabalhando na Bienal. Vocês me encontram muito das vezes no estande da The Gift Box, que é onde eu fico a maior parte do tempo. Eu vou estar lá sexta, sábado e domingo. Se vocês não me encontram, eu tô pegando autógrafo com alguém. Mas logo depois eu volto e eu sempre aviso o pessoal do estande que horas eu vou voltar. Então eu tô ficando por lá. Provavelmente desde a hora que abre, todos os dias, até a hora de que fecha, eu não tô ficando. Eu tô saindo um pouquinho antes, tá? Então por volta das 5, 6, eu já tô ralando o peito. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês foram, curtiram e também sentiram a mesma coisa que eu. Eu tenho mais coisas ruins para dividir. Eu não fui na prece de alimentação porque eu tô ruim da barriga. Então não dá pra ir. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. E essa foi a minha experiência traumática com algumas coisas da Bienal. Tenho respeito, respeito, tenho autor, tá? Outra coisa que me fizeram muito que eu esqueci de falar? Me pedir um livro. Ah, você é autora? Ah, me dá seu livro. Gente, se eu preciso pagar, conta boleto. Não chega e fala, ué, isso é autora. Chega pro outro do restaurante. Você é cozinheiro? Me dá comida? Ah, é assim que você faz? Não, né? Olha, você é motorista do ônibus? Me dá passagem. Trocador? Não, né? Pois é. Você é motorista? Então me leva ali. De graça. Gente, pelo amor de Deus, tá? Parem com isso. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.